E começaram hoje as obras de recuperação em pontes e viadutos de Rio Preto. Ao todo, são 57 que até 2020 devem passar por reparos. As obras começaram no viaduto da Avenida João Mesquita, no Parque Industrial em Rio Preto. No local, serão feitos reparos na laje de fundo e acesso de águas pluviais. Na avenida, foi construída uma lombada para amenizar o impacto dos veículos. A obra, que teve a ordem de serviço assinada hoje, vai custar 496 mil reais. Nós fizemos uma reunião com vários técnicos, onde pudemos avaliar que nenhuma dessas obras que nós estamos realizando a intervenção, elas vão ser obrigadas a fazer interdição. Pode passar tranquilo, tomamos precauções em fazer lombadas só para que diminua o impacto no viaduto ou pontes de uma certa maneira. Depois da queda de um viaduto na capital paulista, o Ministério Público em Rio Preto cobrou um levantamento da Prefeitura, que apontou que algumas pontes e viadutos da cidade precisam ser reformados com prioridade. O laudo apresentou três pontes com situação crítica estrutural. Duas na Avenida Belvedere, sobre o Córrego Piedade, e uma na Avenida João Mesquita, também sobre o Córrego Piedade. Essas estruturas apresentam ou deslocamento ou um desgaste muito grande na estrutura, que oferece um risco concreto ao usuário. Nos próximos dias, outras três pontes também devem passar por reformas sobre o Córrego Piedade, Rio Preto e São Pedro. As duas pontes do bairro Belvedere ainda serão orçadas e também devem passar por reparos na estrutura. Nós estamos elaborando o projeto, vamos concluí-los em torno de três semanas, assim faremos o orçamento para buscar a empresa. A previsão, a partir dessa fase de que já temos o projeto concluído, fica em torno de 60 dias também a recuperação das mesmas. O objetivo é que até 2020, as 57 pontes, viadutos e passarelas da cidade passem por algum tipo de reparo. O objetivo é que já temos o projeto concluído, que já temos o projeto concluído, que já temos o projeto concluído.